Luizão, professor, nas suas análises, o que mais lhe brilha os olhos ao analisar um resultado trimestral? Por exemplo, algum indicador? Não, não tem nenhum indicador específico. O que dá brilho nos olhos é quando você vê claramente uma dinâmica que o mercado não está vendo. Porque quando isso acontece, você sabe que tem ali um desconto, uma discrepância que eventualmente vai pagar muito. Então, assim, quando você vê casos como o Banco do Brasil, certo? No caso do Banco do Brasil, eu tive um cliente que tinha uma talagada de grana que tinha acabado de entrar para a conta. Mas muito dinheiro, assim. Dinheiro numa quantidade que eu podia alocar, mas assim, eu não queria alocar tudo de um jeito só. Porque eu ia acabar pegando muita coisa. Para jogar aquele dinheiro para dentro do mercado uma porrada só, eu ia ter que pegar muita coisa que não era bem o que eu queria naquele momento. Mas eu queria aquele dinheiro alocado porque eu queria que aquele dinheiro começasse a render. Eu joguei aquele bolo inteiro quase no Banco do Brasil e zero de preocupação. Zero de preocupação, certo? Ali tinha uma discrepância tão gigante que me dava segurança com relação à concentração de renda, de concentração de alocação. Me dava segurança que aquilo ali ia para algum lugar e que no meio tempo ainda ia me pagar dividendos. Aquilo ali eu estava zero, zero para o quarto. Isso daí faz brilhar o olho, certo? Quando você vê uma discrepância gigantesca entre o que a operação tem, que vai ser visto lá na frente, que não está sendo percebido agora, versus o que o preço está. Grupo Caso Bahia está nessa, certo? Daqui a pouco, a hora que começar a virar, aí todo mundo vai falar, todo mundo vai perceber que não é bem assim. Porque, se vocês lembrarem, a Ambipar era uma empresa que eles falavam que ia falir, que não tinha como pagar a dívida. A Ambipar não tinha como pagar a dívida dela. Nunca ia conseguir se levantar. Mas vocês estão malucos, não vale nada isso daqui, certo? Até pouco tempo atrás. Agora ninguém mais fala nada. Agora não. Pô, estamos falando ali. Várias, várias operações dessas que fazem indicação que a galera escuta, falando R$20, R$20 tem que vender. Vieram me perguntar aqui no canal, Cassiano, você não está vendo o que estão falando para vender nos R$20? E eu vendi cedo para caramba ainda, certo? Eu vendi quando eu achei que começou a passar do limite ali do racional, nos R$70, certo? A última venda. Então, assim, o que me brilha o olho, esse lance que você está falando, o que me faz brilhar o olho é justamente quando eu vejo a discrepância gigantesca entre o que está claro, notório ali pela operação, versus a precificação completamente ignorando a realidade. Essa é a parte que me faz brilhar o olho. Essa é a parte que me faz ir para cima e essa é a parte que me faz começar a jogar mais dinheiro em cima do ativo, certo? É o caso ali, Guararapes, Lojas Renner. Pô, pera aí. Nenhum sentido. As de educação, zero de sentido. Zero, tá? Então, é esse tipo de coisa que começa a chamar mais atenção. Basicamente isso, tá, Luizão? Eu gosto de jogar, gosto de operar nesse tipo de investimento, onde tem uma discrepância gigantesca. É por isso que a gente sempre está passando aqui por pânico, atrás de pânico. Porque eu atuo com ações, com operações, que tem uma discrepância muito grande, que é justamente onde dá grana, discrepância muito grande. O que o mercado percebe e o que a operação entrega, tá?